Pega aí, pega aí. Melo die. Vamos misturar agora o Felipinho com a Melo de Pagô, como fica. Será que vai dar certo? Vamos ver. Ah, eu quero ver. Para, para. Gente, nasceu a menina. É menina. Nasceu uma menininha. Salve, salve, rapaziada. Mais um vídeo pesadão aqui do canal. Mais um vídeo dos irmãos Pets. E no vídeo de hoje, a gente vai testar como seriam nossos filhos, como seriam nossos bebês. Certo, eu consegui um aplicativo aqui muito louco. Mano, tudo isso num aplicativo. Tudo isso num aplicativo. Ele vai mostrar. Gostou, Felipinho? Não. Está preparado? Não. Um convidado a esquecer algo. Ah, mas se tem eu na foto, eu acho que está bonito, né? O Danilo Gentiles. Então é o seguinte, vamos começar... Não, vamos começar com o like. Com o like. É, rapaziada. Começa com o like. Tenho certeza que você está deitado ou sentado vendo esse vídeo. Se eu te peguei, deixa o like. Se você não deixar o like, é 104 mil anos de azar. Eu também. E eu não quero ficar com o azar. Você quebra aqui. Eu não quero. Você quer? Eu não quero tudo. Então tá bom. Azar não é bom na vida. Não. Por isso que se chama azar. Azar. Tem sorte e azar, mas é azar. E também se inscreve no canal. A gente dá uma 9 milhões. Se inscreve aí pra ajudar a gente. Ativa o sininho também, que o YouTube não entrega notificação nunca. E ó, está saindo dois vídeos por dia. Um de manhã e um anote. Se você perdeu algum vídeo, faz maratona no Irmãos Berksh. Um que você vai assistir todos. E você vai gostar muito. Como que foca? E é isso, mano. Vamos ver como vai ser nossos filhos então. Bora. Dois nois. Dois nois. Piu, piu, piu. Rapazada, o Picatin vai ser aqui, ó. Piu, piu, piu. Basicamente, eu vou colocar aqui uma foto do pai e uma foto da mãe e ver como vai ficar o filho. Certo? Certo. Vamos começar um filho de quem? Do filho. Vamos misturar nós aqui mesmo. Aqui? Não tem como, mas vamos misturar. Vai precisar de um homem e de uma mulher. Eu sou a mulher. Não, coloca umas meninas aleatórias. É, não. Coloca umas duas. Não, coloca umas duas. Nossa, ia ficar bonito aí, eu ia. Você que sabe. Vamos começar com a gente. Tá. Depois a gente põe as meninas. Põe mais meninas. Como seria um filho meu com o meu irmão? Se o meu irmão fosse a Luísa. Ó, vamos tirar uma foto minha aqui. Mano, acho que feminino de Lucas é Luana, né? Não Luísa. Lucas Lacas. Vamos ver. Fazer um pose de bandido mal. Foi? Foi, rapaziada. Tirei minha foto aqui, dei ok. Agora me dá. Calma, espera sua vez. Ó, já carregou minha foto aqui, ó. Tá vendo? Já carregou. Agora o Lucas é a mulher da relação. Vai lá. Vai Luana, vai Luqueta. O cara fez a mulher. É, lógico. O que é isso? Não precisa virar bundinho. Ele gosta. Não, porque senão ele vai entender que eu sou um homem. Vai. E vai ser naureca. Salvou. Vamos ver o resultado. Ah, o meu não foi. Vou fazer aqui. Também tá falando de lado, de frente. Mas de momento, desculpa. O boné não dá, Zé, acho. Vamos ver. Ah, tá. Tem um quadrado aqui, ó. De boné? Mas quem faz esse vídeo de boné? Gente, meu irmão tem cabelo feio, daí ele fica de boné. Não, 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 nada a ver. Aí vai, 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 clica ali, clica ali. Aqui? Vai, vai, vai. Baby one. Ah, nem vai ter graça do meu irmão de boné, mano? É aqui, ó. Nossa, que sem graça. Olha lá, olha lá, é o rosto, não o cabelo, idiota. Você acha que não pega o cabelo também? Óbvio que não, ó. Olha lá, é o rosto. Meu irmão, ele só fala merda, gente. Não ligue pra ele. Vamos ver, vamos ver. Feio. Vai tá a foto. Ah, ficou igualzinho. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ficou igual. Ficou bonito, mano. Vai tá a foto aí, eu vou tirar o print, não sei como tirar o print do celular, você sabe? Só falta um cabelão, que nem o nosso. Será que não é aqui, ó? Rapaziada, vai tá aparecendo aí na tela. Mano, o nosso filho ficou da hora, assim. Queixo muito torto, porque meu irmão tem o queixo torto. Não tem? Ah, desculpa. Rapaziada, temos o resultado, então. Tá na tela passando. Mano, ficou até que bom, tipo, igual, né? Não, é que ele não pegou o cabelo, tá ligado? Mas o rosto, assim, a fisionomia. É, ficou igual. Ficou igual. Ficou igual. Ficou igual. Ficou igual a sobrancelha do meu irmão, o cabelo ficou meu, porque o cabelo do meu irmão é rosto. A sobrancelha ficou minha, então ficou mais bonita. E a boca ficou minha, e o rosto ficou igual do meu. Ah, sei lá. O nariz ficou meu, então. Porque o meu nariz é mais bonito. É mais meu. E o meu, ah, não ficou de olho claro. Verdade, Deus. Não deu olho claro, então. É, porque você é mais fio no olho, né? Não, acho que puxou... Pegou a genética dele. Ah, não, mas ficou minha orelha, que é um pouco mais bonita. E também pegou minha mochecha. Ficou uma merda. Ficou uma merda, né? Vai, agora é o Filipinho, então. Eu com o Luqueta? Olha o Luqueta feio. Eu com o Luqueta? Vai, vocês dois. Arrumar o cabelo, não fica bonito, né? O meu filho não pode ser feio. Mas tem filho com o pescoço sueto. Aí, foi. Salvou. Olha, o filho do Luqueta... Do Luqueta com... Ah, já tá a foto aqui, então, dele. Ah, tá legal. Vamos fazer a fusão. Vai nascer. Vai nascer? Fiz cagada aqui, gente. Aí, ó, tá indo, ó, tá escaneando. Mas a gente vê, mano. É, nosso filho nasceu. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Eu vou ter que ser nessa bonita. Japonês? É a mesma pessoa. Tá passando aí na tela. Confere. É tua culpa, Zé, porque... Mudou? Mudou, né? Mano, eu tô achando que você tá ficando tentacionando. Eu também tô. Eu não sou japinha, gente. Não tem outro, assim, mesmo. Que é japonês. Gente, que que é isso? Tá, vamos testar agora. Vamos trocar o Lucas e vamos colocar eu, porque o Lucas estragou a foto aqui. Vamos colocar o Lucas. Tem que ficar o mesmo, né? Olha aí pra mim. Vamos colocar eu. Melhor é, meu. Acho que foi. Não, velho. Calma, tá carregando a minha foto. Vamos fazer a fusão. Ah, eu não tirei o print do outro. Fusão? Pode mostrar pra eu só. Ó, fez a fusão, escaneou. Deixa eu ver. É menino ou menina? Japonês de novo? Mano, aqui que esses carinhas são tudo japonês. Posso dar uma olhada ou pode dar uma japonês? Não é japonês. Não é japonês. Não é japonês. Eu acho que você queixou o olho na hora que você tirou a foto, mano. Por isso que virou japonês. Ah, então você tá fazendo um filho e na hora que você tirou a foto, você fica assim, ele dá, você tá japonês? Nossa. Corta, 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 editor! Falou muita merda. Vou tirar o print dessa foto aqui, que eu não tirei do outro. Eu achei que ficou tipo um sonho, eu ia ficar mais bonito. Fica no celular, só clicar ali, né? Que já tá salvo do celular, né? Fechou. Agora, vamos fazer, já fizemos todo mundo. Agora, você e... O Felipinho com a Melody. Vou querer viver. Felipinho já temos aqui. Não, eu quero ficar mais bonito. Quer tirar outra foto? Não, vai, é essa mesmo. Pega uma foto da Melody aí. Eu? Vamos ver se vai dar certo o que eu quero fazer. Foi o Vini que separou. Eu vou pegar, eu vou pegar. Peguei, peguei. Melody. Vamos misturar agora o Felipinho com a Melody pra ver como fica. De rosto, de frente. Tá bom. Será que vai dar certo? Não, tem foto de lado, né? É. Mas eu vou achar uma aqui de frente. É que ela só tem foto de lado, gente. Gente, achamos uma foto aqui, ó, que tá bem de frente dela. Vamos ver como vai ficar o filho da Melody com o Felipinho. Eu acho que vai ficar um filho do legal. Tem que ficar aquele. Não sei se vai dar certo por foto. Vamos ver. Vai? Vai! Não, não é pra você detectar as datas. Ah, mentira. Tem que dar certo. Se for no computador, dá. Então, vai ser assim, ó. Deixa eu aumentar o brilho. O celular não foca daí. Estamos tentando a engenharia aqui, gente. Já voltamos. Gente, a gente não viu aqui mais nada pra pôr uma foto, tipo uma foto. Apesar de tirar a foto da foto, você tá fazendo errado. Falta você agora, Felipinho, vai. Então, bota uma foto mais bonita que eu fiz. Não, vai, vai, não. Tem que ser ao vivo. Ao vivo e a cor, isso. Já ia ficar reto. Calma. Fica reto. Beça reta, Felipinho. Tô reto. Se não, daqui a pouco, gente, eu já doce. Ah, tá doce no bigodinho, né, gente? Vai. Vamos ver. Eu não quero ver. Para, para, aqui. Não, vamos mostrar pra vocês. Se ficar feliz, é culpa minha. A gente, eu sou um para também. Por que você não deu zoom? Não, vamos mostrar, galera. Só no final do vídeo. Olha, meu, cara. Gente, nasceu a menina. A menina. Ela nasceu a menina. Nasceu a menininha. Não coloquei ainda. Vocês querem ver, né, gente? Ficou fofo, né, mano? Ficou fofo. Deixa eu ver. Mostra a menininha, então. Pô, ficou fofo. Tira a print. Vamos tirar o print aqui já. Caramba, ficou muito da hora, mano. Claro, né, a beleza da menina e dela aí, né? Ficou top, gente. Ficou top o vídeo de vocês dois. Se tiver muito like, a verdadeira gente vai descobrir o vídeo da Maria. E do Vini. Do Vini. Certo. Então, ó, regaça de like, galera. Regaça muito. Atrás de like, 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 like. Like, 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 like. É top esse aplicativo. Vocês gostaram, né? Mostra como fica. Já bem, se inscreve no canal, né, Lucas? É isso aí, a gente tá arrumando 9 milhões. Se inscreve aí pra ajudar a gente. Ativa o sininho do YouTube. Nunca entrega notificação. Tá saindo dois vídeos por dia. Um de manhã e uma noite. E se você perdeu, faça a maratona Irmão Verde. Assiste tudo aí. Se inscreve no canal Irmão Verde. Tá na descrição. Estão quase completando 2 milhões. É isso aí, velho. Meu Instagram é Bruno Verde. O meu é Lucas Verde. Feliz Leal 04. O Felipinho talvez bateu 1 milhão no Instagram também. E é isso. Tamo junto, vida boa. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.